Se for um beat e set cruzes Por mais que me abuses, cruzes meu caminho, putz E não te respondo, estou com uma lenda, tu apaga as luzes Já disse que não sou como esses rappers que conheces Que tanto reduzes, deduzes Que um gajo rap é uma copa, te induzes Não pensas, não reproduzes Eu não complico rapa simbol Chamam-te invejoso se não estou no teu top 5 Rapper sem change, sem brinco Nem mesmo a malária chega a 5 Imagina uma de set cruzes Nigga se eu entro nem tenho meta Nigas me ouvem de repente trocaram letra Reparam lerdas, reparam merda Única pessoa que me apanha a dormir Nigga se chama Ieda E mesmo assim nigga fico com o olho aberto Não foi só minha cota que paria um filho esperto Pitas a morrer é procura do corpo esperto Oh nigga bem vindo em acertar o momento Para o momento certo Mas fica esperto com o rap ou perto do beco Onde niggas vem teto mostram projetos Para o intelecto Que vivem tipo incerto e incorreto sendo direto Só por ter azar de ter cotas analfabetos E te simulados Condenados a pobreza porque não tiveram a voz assimilados Mas voltando aos fatos Se tu dormes com quem te oprime não se esconde My name é um mulato E aí 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 Tchau!